Mingau sem aveia, low carb cetogênico. Essa é a receita que você vai aprender no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e como você já sabe, sou um dos fundadores do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer essa receita super fácil de mingau sem aveia, totalmente low carb cetogênico, super fácil e prático de fazer. Com certeza se você sente falta de mingau de aveia na dieta low carb cetogênica, seus problemas acabaram com esse mingau, que provavelmente você vai achar até mais gostoso que aquele mingau de aveia, tá bom? A gente tem um texto e um vídeo completos falando sobre os malefícios da aveia, por que ela não entra numa dieta low carb cetogênica, eu vou deixar os links na descrição. Se você quer saber mais sobre low carb cetogênica jejum e quer mais receitas como essa diariamente, então recomendo que siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho por extenso, e também assine o nosso canal aqui no YouTube, no botão aqui abaixo, para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Tendo dados esses recados, vamos para a receita. Fazer o nosso mingau, que não é de aveia, é muito, muito fácil. A gente vai precisar de uma panela, e nessa panela nós iremos adicionar uma xícara de leite de coco. Pode ser esse leite de coco mesmo que você compra no mercado, tá? Ou leite de coco caseiro, que a gente ensina a fazer aqui no canal, tem link na descrição. Além do leite de coco, a gente vai precisar, anota aí, duas colheres de sopa ou 25 gramas de coco ralado, duas colheres de sopa ou 25 gramas de farinha de coco, duas colheres de sopa ou 25 gramas de adoçante xilitol ou eritritol. Nós vamos ligar o fogo baixo e vamos mexendo. A ideia é ter uma mistura homogênea. Vamos quebrar bem os grumos da farinha de coco, né? Porque senão quando a gente morder vai ficar uma sensação bem ruim na boca. Quando você perceber que está levantando fervura, o que a gente vai fazer é mexer um pouco, tá? Para ajudar ele a pegar consistência, afinal vai estar evaporando um pouco da água do leite de coco. A gente pode mexer por cerca de um, dois minutinhos. E então nós iremos desligar o fogo e iremos adicionar um ovo, mexendo bem, tá? Para ele incorporar inteiro no nosso mingau. Esse ovo aqui ajuda a dar a consistência, tá? Se você quiser, você pode usar só a clara também, mas aqui eu adicionei junto com a gema. Acho que fica até mais gostoso. A gente vai mexer bem para ele incorporar. Se você não mexer bem, ele vai ficar com pedaços de ovos cozidos pelo seu mingau. Não, não é a ideia. Vamos mexer bem. Nesse meio tempo que a gente está mexendo aqui, bem, a gente vai adicionar um pouquinho de essência de baunilha. Que é opcional também. Então, é só servir e polvilhar com canela. Como você viu, é super fácil fazer o nosso mingau low carb cetogênico. Fica pronto, rapidinho, menos de 10 minutos, ingredientes baratos para você fazer. E eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita aqui na descrição. Também na descrição vou deixar o link com frete grátis para o nosso livro físico 150 receitas de sucesso. Todas elas low carb cetogênicas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos e muito mais. São receitas para todas as horas. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, acompanhamentos, molhos, sopas, caldos e até mesmo drinks para ajudar você na aderência ao seu novo estilo de vida. O livro está em promoção com frete grátis, link na descrição e vamos agora experimentar essa beleza de mingau que não é de aveia. Está muito, muito bom. Com certeza melhor que o mingau de aveia tradicional, pelo menos na minha opinião, tá certo? E uma observação é que você pode usar o adoçante que você preferir. Aqui na descrição vou deixar um link num texto que a gente fala sobre vários tipos de adoçante para você decidir qual você prefere usar aqui. Eu recomendo o adoçante xilitol, tá bom? Ou então umas gotinhas de estévia. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo que você também vai gostar muito de assistir. E ali no canto da tela a foto minha e do Gui para você clicar e se inscrever no nosso canal se ainda não fez isso. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço!